Eu sou o peito que você matou Eu sou o peito que você cruzou Água passada que você tomou É sua mesa que você virou Eu sou o homem que você julgou Eu sou a planta que você cortou E a maconha que você fumou Eu sou o negro que você matou Bate pra lá e eu entra na roda Paga a muda e fica lá fora Bate pra lá e eu entra na roda Bate pra lá e eu entra na roda Bate pra lá e eu entra na roda Paga a muda e fica lá fora Bate pra lá e eu entra na roda Bate pra lá e eu que vai levar na cara É, dança com a rua cheia É, ou seja, não me deve nada É, dança com a rua cheia É, ou seja, não me deve nada Eu sou a terra que você pisou E o dinheiro que você gastou Eu sou o sol que você tapou Sou a mulher que você violou Eu sou o escravo que você amarrou O animal que você não soltou Eu sou a luz que você tapou Eu sou o negro que você matou Bate pra lá e eu entra na roda Paga a muda e fica lá fora Bate pra lá e eu entra na roda Bate pra lá e eu que vai levar na cara Bate pra lá e eu entra na roda Bate pra lá e eu que vai levar na cara É, dança com a rua cheia É, ou seja, não me deve nada É, dança com a rua cheia É, ou seja, não me deve nada É, dança com a rua cheia É, ou seja, não me deve nada Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma